Temos rotas a seguir, podemos ir daqui pro mundo Mas quero ficar porque quero mergulhar mais fundo Só de me encontrar com seu olhar já muda tudo Posso respirar você, posso te enxergar No escudo e muito tempo na estrada Muito trem E como quem não quer nada, você vê Depois da onda pesada, a ondas em Enamorando a almofada e dormir bem